Sinto sua falta Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem meu bem? O mundo vem diante do nariz Feliz aqui e não além Me sinto só, me sinto só, me sinto tão sem Me sinto tão, me sinto só, me sou teu Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, me sou teu Faço tanta coisa, pensando no momento de te ver A minha casa sem você é triste, a espera arde sem me aquecer Não diga que você não volta, eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar, sair à toa por aí Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, que sou meu Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, que sou meu Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo, é o velho amor ainda e sempre Que culpa a gente tem de ser feliz, eu digo eles ou nós dois O mundo vem diante do nariz, feliz agora e não depois Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, e sou meu Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, e sou teu Me sinto tão, me sinto só, e sou teu